Novo Fusquinha Vem ver meu Fusquinha E os dançarinos do Fusquinha Girando no ar Com o DJs Maurinho Que vai com saudade Tocando sucessos Pra gente dançar Me ama, me ama Vem ver meu Fusquinha Se rasque meus versos Me meta de amor Me ama, me ama No Fusquinha da saudade Da sua plataforma giratória Girando no ar Um abraço ao meu amigo Osmar Souza E a todos os fã clubes No Fusquinha da saudade Agora pode confiar Não tô mais sozinho Vem cá, meu vizinho E vamos dançar Aqui no Fusquinha O Fusquinha O Fusquinha da saudade Se rasque meus versos Me mata de amor Me ama, me ama, me ama No Fusquinha da saudade Vem sua plataforma giratória Girando no ar E esse é mais um hino que a gente detona aqui Vem amor Vem curtir o clube da saudade O Fusquinha O Fusquinha já é realidade DJ Maurinho só toca as melhores Fusquinha é Alegria, amor e saudade DJ Maico é pura verdade A que só toca o que nos faz bem Já tem Já tem No Fusquinha eu vou dançar Hoje vamos comemorar DJ Maico vai tocar Já tem No Fusquinha eu vou dançar Hoje vou me alegrar DJ Maurinho vai tocar Alô amigos Aqui fala o cantor Luiz Guilherme Eu estou no Fusquinha da saudade Fusquinha Vem amor Vem curtir o clube da saudade O Fusquinha já é realidade DJ Maurinho só toca as melhores A que só toca o que nos faz bem Já tem No Fusquinha eu vou dançar Hoje vamos comemorar DJ Maico vai tocar Já tem No Fusquinha eu vou dançar Hoje vou me alegrar DJ Maurinho vai tocar Já tem No Fusquinha eu vou dançar Hoje vou me alegrar Nem mesmo a dor que eu sinto Fala esquecer Nem mesmo o prato que um dia Eu vou te derramei Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queiras Não te esquecer Nem mesmo o calor de outros braços Fará eu mudar Nem mesmo os dias que passo Irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você E eu? Já implorei Eu já cansei de esperar E eu? Eu já chorei Não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto pode derramei Embora tu não me queiras Não te esquecerei Eu já implorei Eu já cansei de esperar, eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto pranto vou te derramei, embora tu não me queiras não te esquecer. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras não te esquecer. Busquinha! Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Agora, sabe por quê? Te amo, te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo, te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência assunta o meu coração. Sem você, minha vida, já não tem mais sentido. Os bons momentos que vivos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos que vivos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Meu amigo Agiléia, gerente geral, do grupo Y Yamada, está aqui. Obrigado. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência assunta o meu coração. A tua ausência assunta o meu coração. Sem você, minha vida, já não tem mais sentido. Os bons momentos que vivos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos que vivos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos que vivos cresam na recordação. Os bons momentos que vivos ficaram na recordação. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem Liberdade, sem você Segundo dia sem você, saí com alguém Tudo certo, sem você Ninguém pra controlar a hora que cheguei Ninguém ia perguntar com quem eu falei E no terceiro dia meus amigos eu procurei Me lembrava de você Quatro dias sem você, o que eu acontei E eu mesmo acreditei Minha vida, eu quero te ver Não preciso nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade de contar pra você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado, sem você E se você me ama, eu sei que vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim, é raro e aprender Agora eu já sei, não posso viver sem você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado, sem você E se você me ama, eu sempre vai me perder Eu preciso de você A vida é algo assim, é raro em aprender Agora eu já sei, não posso viver sem você Sem você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama, eu sempre vai me perder Meu amigo Serginho da empresa Boa Esperança Está aqui, participando a gravação É o segundo DVD do nosso Cusquinha E essa aqui é Pai Tégua E os bailarinos dançando Cusquinha Jugar bem de louca Jugar bem de louca Pra que ele vê assim Jugar bem de louca 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 Não tenho mais razão Hoje eu sei Jugar bem de louca Jugar bem de louca Hoje me encontrei Não vou te perder Eu quero te amar Jugar, baby, oh, pra que viver assim? 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 Então olha... Jugar, baby, oh, pra que viver assim? Se você soubesse como estou vivendo Se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu que gastar? De quem? De alguém que já não quer me ver Eu acredito que pude e não posso esquecer Então olha... Olha, eu estou chato E essa música aí vai pra produtora do Fusquim Eu queria tanto Eu queria tanto E essa música aí é pra quem briga muito Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe, né? Quem sabe agora dá certo E agora eu chamo aqui A fazer parte desse sucesso Aqui ao meu lado, meu irmãozinho O DJ mais jovem de saudade Que vem se destacando atualmente Na família Fusquinha Não só na família Como em todo o estado do Pará Meu irmãozinho DJ Maiko Saudade Alô Maiko Cadê você? Alô Maiko Cadê você? Já nos provamos que um sem o outro não Pode entrar filho, a casa é nossa Tudo que aconteceu é melhor que esquecer Porque você não vive sem mim E eu não vivo sem você Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é esquecer Porque Olha porque Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Vamos nessa É o nosso segundo DVD aqui Meu olhar distante Sou passar da Irlande Sigo a te buscar Numa ânsia louca De beijar tua boca DJ Maiko DJ Maiko agora aqui no Fusquinha Se te amar Pra fazer a festa juntamente com o DJ Maurinho Hoje aqui nesse grande dia É a gravação do segundo DVD de Fusquinha Aqui na Metrópole Viver sem você Sinto assim Já vi que não dá Fundo Fusca Me ama, me ama Viver e até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Viver e até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Eu ando sozinho E no meu caminho Tudo é solidão Força a bracinha Ei faz Saiana também com a gente Hoje aqui Essa grande gravação do DVD do Fusquinha Pois aqui E em meus braços E em meus braços Coisa Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Me ama, me ama Me ama, 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 me Amigo Max e a Portira estão aqui no app. Valeu! Estou tão sozinho que a minha telefona Eu falei coração pra você não se apaixonar Agora tá teu jeito, não reclama E diz que é visão que essa solidão vai passar Caso isso não aconteça E ela vai me procurar Eu juro que vou sair dessa Busquinha E você vai ter que acertar Talvez se para, vai! Para com essa mania Essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer E esse é o nosso segundo DVD Aqui na Metrópole E a multidão com certeza chegando em peso Hoje aqui pra curtir a saudade Som do Fusquinha Som do Fusquinha Som do Fusquinha Para com essa mania Oh Fusquinha Fusquinha Do Fusquinha Do Fusquinha Do Fusquinha Para todo o Brasil Alô, mais uma! Ela diz que me ama Quer ser minha mulher Amiga Triana Dia e noite Tá bem comigo É, só sei que ela faz Faz amor Muito! Faz amor Faz também Ela faz Faz amor Faz amor Como ninguém Ela faz Faz amor Faz amor Faz também Ela faz Faz amor Faz amor Como ninguém Quando eu chego cansado Fã clube de carteirinha do Fusquinha Nossa, muito obrigado, hein? Valeu! Pago meio sem jeito Hoje não tô afim Mas ela já sabe O meu contato Me deixa o ouvido tirar meu juízo E me leva pro quarto Então faz Faz amor, faz amor Faz tão bem Ela faz tão bem Faz amor, faz amor Como ninguém Ela faz Faz amor, faz amor Faz também Ela faz Faz amor, faz amor Como ninguém É o nosso segundo DVD Hoje aqui na Metrópole Fusquinha Fusquinha Quando eu chego cansado E quero dormir Falo meio sem jeito Hoje não tô afim Mas se ela já sabe o meu ponto fraco Me beija o ouvido, tira o meu juízo e me leva pro quarto Faz amor, faz amor, mas não vem Ela faz, faz amor, faz amor como ninguém Ela faz, faz amor, faz amor, mas não vem Ela faz, faz amor, faz amor como ninguém Vamos nessa! É o sono cuchinho aqui na metrópole, olha o Beto Vem a ver como é que eu estou Vem a ver como você me deixou Vem a ver Vem a ver que eu não posso mais ficar assim Ok, Maicon, chegou agora aqui com a gente, olha Maicon A princesinha do Fusquinha, grande caminho Você me disse tantas coisas Tantas coisas Lindas que eu jamais esqueci Fusquinha Me vem sentir os seus abraços O amor mais puro que eu já vi Vem a ver como é que eu estou Vem a ver como você me deixou Vem a ver como você me deixou Vem a ver como você me deixou Eu não pensei que você fosse Assim sem me dizer adeus Deixando em mim essa saudade Matando assim os sonhos meus Deus, venha ver como é que eu estou Venha ver como você me deixou Venha ver que eu não posso mais ficar assim Sofrendo sozinho e você tão distante de mim Busquinha do Pará para todo o Brasil Vamos lá! De repente o nosso amor ficou assim Você tão perto, mas tão distante de mim Já não se faz amor Como a gente fazia Perdeu o brilho, a flor daquela fantasia Nossos beijos não se molham mais Os seus abraços não me aquecem mais Mostra o abraço, amigo Chicão Chicão Viana Grande empresário Lá de Alta Milha Também está com a gente aqui no Fusquinha O nosso nome do Obrigado Você dança Vamos lá! Foi você quem quis assim Me enganou, vendiu pra mim Pensava um mundo diferente pra nós dois Agora você explica pra depois Eu te amei, te amei, te amei, te amei Por um outro, eu te amei Eu te amei, te amei, te amei Eu te amei DJ Maicon, saudade Foi você quem diz assim Enganou, mentiu pra mim Novo Busquinha Pensava um mundo diferente pra nós dois Agora você fica pra depois Eu te amei, te amei, te amei Eu te amei Novo Busquinha Eu te amei, te amei, te amei Eu te amei, te amei Vamos nessa! E aqui no Busquinha tem o que? Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra me esperar Fuzquinha Tudo está preparado Só falta você chegar Como é que tá seu coração? O coração está acelerado E o seu corpo diz pra mim O meu corpo inteiro está tremendo Termina de querer De vontade A vontade De desejo De desejo louco De te amar Só está faltando Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar E essa parte de Natália Parivete As meninas do Pirulito Estão hoje aqui com a gente Hoje detonando no Busquinha Aqui na Metrópole Valeu! Busquinha Amigo Barriere Ramon Aqui comigo O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De quem? De vontade De desejo Desejo louco De te amar O que é que falta? Só está faltando você chegar Busquinha Só está faltando você chegar E o nosso segundo DVD aqui Eu não pensei que fosse terminar assim Mas todo dia acabou Acho que agora Tudo já passou A amizade é o que eu estou Foi bem melhor Nós dissemos adeus Por que eu não nasci pra você E nem você pra mim E os nossos figurantes Já dando um show aqui no palco da Metrópole Nesse grande dia Na gravação do segundo DVD Eu não pensei que fosse terminar assim Mas todo dia acabou Acho que agora Tudo já passou A amizade é o que eu estou Foi bem melhor Diz Nós dissemos adeus Para uma honra que morreu Nós dissemos adeus Por que eu não nasci pra você E nem você foi a mim Nós dissemos adeus Para uma honra que morreu Nós dissemos adeus Porque eu nasci pra você E nem você pra mim Nos próximos segundos Próximos segundos Vocês vão ouvir Algo diferente Vamos nessa! Sashlega Qu'est-ce que sashlega Chez-me a chére Vire galera fazendo caca Segou! Quando eu sou de chez moi Eu não bebo que de chassas En regardant avec Hélène Quelques filmes obscens Ela me diz que l'ambiante Ce soir Ela é malsaine Eu lhe disse Fale-me para grande gueule Hélène Quando eu fiz a marcha Eu prend Tudo o que é biológico Eu faço na esthética E na vida efetiva Ela me diz que l'ambiante E sanduí de chão Du vidro, des acranes, des maires E du mouton E depois, o que vai acontecer? Tipi, tipi, tipi Tipi, tipi Tipi, tipi Tipi, tipi Tipi Tipi, tipi Tipi, tipi Tipi Só na manhã Os amigos da Portoense Estão aqui Careca do bicho Lá do Guamá Valeu! Tipi, tipi 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 Jogando a teléia daquele É no seu que eu negar O meu amigo Maxi Da minha potira E toda a turma aqui com a gente Hoje na metrópole curtindo Fusquinha É o nosso DVD É o segundo Hoje aqui Segundo Du 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E a galera só no caquiá Amiga Maison, né? Viu também com a Adriana 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 A Adriana Viu também com 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 a Adriana E agora A Adriana E a história Viu também com a Adriana E aí E a gente ativa E boa viagem Viu também Viu também com a Adriana Viu também com a Adriana Viu também com a Adriana E agora Viu também com a Adriana Só quem é só quem é E aí 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 E aí